Salve, salve minha rapaziadinha, aqui quem fala é o Charlie Santos O vídeo de hoje vai ser relacionado aí diretamente, tá ligado? A MC Kevin, que ele mandou um recado pra Rede Globo, pras emissoras de TV E falou também sobre uma situação que anda acontecendo no condomínio dele, enfim E a situação da polícia, ele deu meio que uma retratação ali E perguntou por que a própria emissora de TV não postou a retratação dele em relação a tudo isso, né? Ele meio que perguntou e ficou conformado um pouco com o assunto Mas eu vou mostrar pra vocês aqui Inclusive se você quiser saber diretamente no momento do título, né? Tá na descrição, só clicar ali que vai direto, tá? E é isso, rapaziadinha, não se esquece de se inscrever no canal pra te bater um milhão de inscritos Ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que a gente posta, valeu? Muito obrigado pela sua audiência e tamo junto Salve família, tão falando que eu tô preso aí, carai Que porra é, vocês tão chapando, carai Só tomei só um enquadro, só normal, carai Fiquei uma hora com o celular desligado e já tão falando que eu tô desaparecido e preso, carai Olha as ideias, carai Essa internet, mano Que preso, filho, essa pessoa também sobe quase normal, filho Preso, tá louco Essa internet é foda, né? Ai, cara, agora qualquer fita tá desaparecido Qualquer fita tá preso, nossa Os caras só deu uma embaçadinha normal, filho Que choque, né? Vai suave, por causa dos bagulhinhos aí que eu falei, mas tá suave Tô nada preso, nada desaparecido E outra, também veio aqui também Agora aqui que eu saí vários jornal aí, ó Os caras colocaram só eu falando Não colocou, por que que vocês não colocou? Record, Band, toda essa TV aí, Globo Que postou aí, por que que vocês não colocou? O outro bagulho que eu falei do vídeo Por que que você não colocou? O policial lá também não se retratou até agora Não colocou lá Quando eu falei das mortes que as mães sofrem todos os dias O choro das mães do povo Por que que vocês não falaram a realidade? Por que que vocês não falaram a realidade? O que aconteceu, mano? Por que? Eu quero saber o porquê A verdadeira realidade Por que que vocês não falaram? Quero entender o porquê Aí, rapaziada Isso aí é pra vocês verem o preconceito Que a gente sofre todos os dias Entendeu? Pela nossa cor Pelas tatuagens Pelas nossas gírias Pelo que a gente passam Pelo... Da onde a gente veio, tá ligado? O preconceito que a gente sofre todos os dias Entendeu, rapaziada? Isso aqui me deixa aí voltado Vou jogar bola aqui no meu condomínio Agora, os caras aqui no Eco Park, Lagos Os caras não deixaram eu jogar Falou que quem chegasse 8 e 5 Não jogava mais Certo? Mó preconceito isso aí Já cheguei em casa aqui Já tem um boletinho de ocorrência aqui também Outro boletinho Falando que eu tenho que estar na delegacia amanhã Mó tiração isso aí também, mano Entendeu? Mó preconceito do caralho, tí, comigo Entendeu? Também só de raiva Vamos ficar longe da internet aí um pouco também, tí Vai tomar no cu, tí Vai se foder, mano Tô na maior ódio Entendeu? Na hora de pagar a pensão lá Na hora de pagar as contas aqui Ninguém me ajuda Na hora de ver o esforço que eu faço Pra fazer minhas músicas O esforço que eu faço pra tá em clipe Tá ligado? Pra ser louco Pra correr atrás do meu trabalho aí, ô tí Tomar no cu, cara Ótimo Só de raiva também Vou sair dessa porra aqui Vai se foder, tí Boletinho de ocorrência não Vamos fazer Zé Povinhagem não, cara Que aqui nós é maloqueiros, tí Mas não gostei da atitude Que eu passei hoje aqui também E outra E outro bagulho que eu vou falar Vou comprar uma casa nova Vou comprar Escreve o que eu tô falando Vou comprar uma casa nova Vou fazer logo uma quadra na minha casa Com o meu nome Com o símbolo da Nike Pesado no meio Esquece Eu vou pôr ainda Na beira das pontas Assim do Descanteio Vou colocar aí no JR Esquece Esquece Não tenho culpa não Vai reclamar com Deus Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa nessa porra Que eu moro no condomínio Caralho Vai reclamar com Deus Seus bato de filho da puta Vai caralho Vai reclamar com Deus Porra Filho das puta Tudo carro ruim Você viu aí, né Tudo carro ruim O pai, 22 anos Esquece É só 2020 na garagem Tudo carro ruim Tudo carrinho ruim Certo? Mó ódio, tócio Certo? Os velhinhos que ficou falando De mim lá na quadra Tudo carrinho ruim Trabalhou 50 anos na vida E tá com o carrinho ruim ainda Entendeu? Tá com o carrinho ruim Troca de carro Vai pôr uma roupa nova também Porque não tem também Bando de chifrudo Velhinho que não sobe Nem o pau mais E a mulher traz Tenho certeza Tenho certeza Entendeu? Várias mulheres aqui Ficam mexendo comigo Quando eu tô treinando Aqui no condomínio Fazendo meu cardio Tudo casada Ficam mexendo comigo aqui Porque os velhinhos Também esses velhinhos aí Que estavam na quadra aí Tudo bunda mole Entendeu? Tudo que o pau nem sobe Não sobe Entendeu? Esquece Por isso que as mulheres Ficam mexendo com os novinho aí Certo? Maloqueiro Careca Tatuado aí Que é preconceituado Eles a porra Nem falar também Porque o pai não tava Vai tomar no cu também Quem fica me chamando aí De analfabeto Foda-se Entendeu? Pelo menos eu sei Contar dinheiro E sei Deixar minha família bem E sei cuidar da minha família E da minha filha Foda-se o resto Vai tomar no cu Aí vem o outro lá Só porque estudou a vida toda Não posso jogar? Acompanha nós Acompanha Acompanha Não consegue acompanhar Fica pra trás 20 e 20 Sem pra que é do momento Fica acompanha Não tem uma 20 e 20 Aqui no condomínio Não vi uma Nunca vi um carro Em 2020 aqui no condomínio E quer pagar Tá pousado na minha vida Tá com inveja de mim Recalcado Vai tomar no cu Vai se foder Não desejo mal pra ninguém Mas pra você eu desejo Pra você eu desejo O cara não deixou jogar Tenho certeza Esse cara olhou pro meu pé Meu pai falou Você é louco A chuteira que o Neymar Deu pra ele Meu Deus Vamos deixar ele jogar? Nunca O Neymar deu a chuteira pro cara Vou deixar ele jogar? Você é louco Tenho inveja dele, mano Nossa, o menino é muito invejado Meu Deus Você é louco A chuteira dele Quem deu foi o Neymar, mano Meu Deus Vai tomar no cu Seu Zé Calcado do caralho Invejoso Vai trabalhar E comprar um Play 5 Pro filho de você Só trabalhar Agora ficar invejando A vida dos outros Vai só dar pra trás Certo? Eu tenho certeza Que um monte aí Tem um argoma aqui Porque ganhou Herdou do não sei quem Herdou da avó Entendeu? Nós correu atrás Nós correu atrás Nós escreveu pra caralho Nós sofreu pra caralho Pra tá onde nós tá Então Não vem pra não Com nós Vai lá se foder E eu vou ficar longe Dessa porra aqui também Vai tomar no cu Porque vocês acham Que eu tô querendo Ficar nesses bagulhos De fofoca aí Porque eu quero Não é porque eu quero não É porque tudo que eu posto Qualquer porra que eu posto Vira fofoca Eu tenho culpa Eu tenho culpa Vai se foder Só por causa Que vocês ficam falando Eu vou sair Dessa porra tudo aqui Vai tomar no cu Vou só cantar agora Quem quiser ver meu show Liga na G6 Turnei Fênix É 50 mil Meu show agora Em São Paulo Se quiser mais longe É mais cara ainda Só pra ver também Só de raiva Porque eu nunca vou Na TV por bem Nunca vou porque Por causa que Tá ligado Só vou por Tá ligado Vai se foder Vai tomar no cu Também agora Eu vou sair daqui Dessa porra Entendeu Rodrigo Tchau Não esquece Rodrigo fala comigo Só pelo WhatsApp Entendeu Chame no WhatsApp Esquece o Instagram Estou saindo Dessa porra aqui Esquece Esquece eu agora Só porque a TV A mídia me mostra Só por mal É mais cara aí Do show Entendeu Rodrigo Não é mais 50 não Já pode subir pelo menos Mais uns 30 E põe 80 Já põe 80 aí Pra me ver 80 Se quiser Se não quiser Eu fico aqui em casa Eu e o Eric Entendeu Não é Eric Mas fica aqui em casa Não esquece Entendeu Entendeu Rodrigo Sabe família Tão falando que eu tô preso aí Carai Que porra é Tão chapano Só tomei só um enquadro Só normal Fiquei uma hora Com o celular desligado Já tão falando Que eu tô desaparecido E preso Olha as ideias Essa internet Que preso Só tomei só um enquadro Normal Preso Esse internet é foda Ai cara Agora qualquer fita Tá desaparecido Qualquer fita Tá preso Nossa Os caras só Deu uma embaçadinha Normal Que choque Vai suave Por causa dos bagulhinhos Que eu falei Mas tá suave Tô nada preso Nada desaparecido E outra Também veio aqui também Agora aqui que eu saí Vários jornal aí Os caras colocou só Eu falando Não colocou Por que que vocês não colocou Record, Band Toda essa TV aí Globo Que postou aí Por que que vocês não colocou O outro bagulho Que eu falei O outro bagulho que eu falei Do vídeo Por que que você não colocou O policial lá também Não se retratou até agora Não colocou lá Quando eu falei Das mortes Que as mães sofrem Todos os dias O choro das mães Do povo Da quebrada Por que que vocês não falam A realidade Por que que vocês não falam A realidade Que aconteceu Por que que eu quero saber Por que A verdadeira realidade Por que que vocês não falam Quero entender o porquê Aí rapaziada Isso aí é pra vocês Vê o preconceito Que a gente sofre Todos os dias Entendeu Pela nossa cor Pelas tatuagens Pelas nossas gírias Pelo que a gente passamos Pelo Da onde a gente veio Tá ligado O preconceito Que a gente sofre Todos os dias Entendeu Rapaziada Isso aqui me deixa aí voltado Fui jogar bola aqui No meu condomínio Agora Os caras aqui No Eco Park Lagos Os caras não deixaram Jogar Falou que Quem chegasse 8 e 5 Não jogava mais Certo Mó preconceito isso aí Já cheguei em casa Que já tem um boletinho De ocorrência aqui também Outro boletinho Falando que eu tenho que estar Na delegacia amanhã Mó atiração isso aí também Entendeu Mó preconceito do carai Comigo Entendeu Também só de raiva Vamos ficar longe da internet Enfim rapaziadinha O vídeo de hoje é esse Se você viu o vídeo e gostou Deixa aquele like maroto Se inscreve no canal Ativa as notificações E compartilha pra todo mundo Valeu É nóis rapaziada Tamo junto